O Primo Rico, ele faz sempre o quadradinho dele pra ele vender alguma coisa, que eu acho. Pá, 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 pum, gente, olha isso aqui, mas ele vai vender. Tem o menino lá, o chapa quente lá, o... Três oitão. Três oitão, que pá e pum, e nóis, pá, pá, o três oitão, que o três oitão fala muito do Bitcoin, né? É. Bom dia, produtora, bom dia. Bom dia. Vamos começar mais um dia, um cafezinho com o Fábio Pereira. Amém. Demorou? Demorou já. Vamos começar mais um dia com o cafezinho com o Fábio Pereira? Vamos. Vamos? A produtora tá enrolada, pessoal, bom dia. Maravilha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem. Tá bem? Eu também tô bem. Tô firme e forte. Firme na rocha. Firme na rocha. Firme na rocha, produtora. Show de bola? Eu quero falar um pouco de dinheiro, produtora. Você tá com grana, produtora? Você tá sobrando, produtora? Bom, se eu tiver, você tá também. É? Tem milzinho sobrando lá, produtora? Mil conto? Tem, não tem? Deixa eu te falar, produtora. Para de falar das mil finanças. Deixa eu te falar, produtora. Como é que você tá guardando tua grana? Eu quero aprender, tá? Eu não quero ensinar. Hoje eu não quero nem ensinar nada. Eu tô querendo aprender. Porque o mundo tá tão capotando assim, tá tão voado, produtora. Muita informação, né? Muita informação, cara. É Bitcoin, é ação, é imóveis, é terreno, é tudo. Uns fazem isso, outros compram, que nem você, um monte de G-Tec-Nic. Eu compro G-Tec-Nic. Então, cada um tem um tipo de investimento. Isso aqui é um produto que eu uso muito na Desblock Rio, tá? Essa dupla aí é braba. Essa dupla é braba. É um produto da Inglaterra. Ele foi feito pra Fórmula 1. Uns gastam com cachaça. A gente gasta com produto. Ah, mas não pode falar também de quem gasta com cachaça. Que o pessoal se diverte. Não, eu também gastei com cachaça. O pessoal se diverte, vai, bebendo um grau. Não, maneiro. Olha só. Brincadeiras à parte. Isso é um tipo de investimento que você tá fazendo. Tem pessoas que investem em outras coisas, entendeu? Mas isso pra gente é um investimento brabo. Não, isso aqui é um investimento muito brabo. Ó, eu invisto nisso aqui. As máquinas foram investimento da Flex. Isso aqui eu invisto, eu investi bastante aqui. Nós investimos bastante, por quê? É um produto que só tem um representante aqui no Brasil. Que é em São Paulo, Diego. Diego lá de São Paulo. E aí nós conseguimos fazer uma parceria e agora nós somos representantes do Rio de Janeiro. Então somos os únicos representantes. Só nós podemos... Sim. Vender, né? Nós somos... Eu não sei como vai ser depois, né? Mas a princípio, nós somos os primeiros a poder vender esse produto no Rio de Janeiro. E isso aqui é um vitrificador que é considerado os melhores do mundo. É verdade. E não acha. Você não vai achar no Mercado Livre coisa parecida. Beleza? Você sabe a história deles? A história deles é bem bacana, né? Qual é a história deles? Então o dono, na verdade, o cara que criou a Gia Tecnique, ele... É, você sabe como eu sou, né? Sou curiosa. E aí ele não satisfeito com os carros de corrida dele, os carros de coleção. O próprio carro pessoal dele, ele não ficava satisfeito com o resultado que dava na empresa que ele mandava fazer e os produtos que usavam, que já era caro. E aí, ele não satisfeito, e o cara é um gênio, né? Ele foi lá, desenvolveu uma fórmula, testou nos carros dele e viu que era bom. Falou assim, abriu uma fábrica só pra isso. Abriu uma fábrica só pra isso, porque o negócio dele era absurdo. Pra você ter uma ideia, esse V5 aqui, ele demorou dois anos pra lançar o V5, porque o V4 não tava ficando da forma que ele queria, dois anos. Tem um vídeo lá no YouTube. Ele sofreu uma atualização pra atualizar esse produto, ele levou dois anos de processo. E você vê que ele explica qual era a célula, o negócio, toda a fórmula lá explicada por que que ele levou dois anos pra botar no mercado. Então assim, você vê que é um cara metódico. A primeira fábrica dele pegou fogo, entendeu? Na Inglaterra. Não satisfeito, ele abriu de novo e botou um amigo que também gostava de carro, tinha os mesmos carros pra administrar a empresa, porque ele tem um outro negócio. Tem outro negócio. Então a G-Tecnique não é muito conhecida no Brasil, porque não é um produto muito barato e não é todo mundo que quer pegar a representação deles, por ser um produto mais caro, entendeu? De alta patência. O pessoal quer um negócio mais simples pra gerar mais. Exatamente. Pra ter giro. E lá fora, tá bombado. 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 Todo mundo que lança produto se inspira na G-Tecnique, porque é mais... A gente gosta de coisa boa, né? Exatamente. Todos melhores. Mas voltando também. Então isso aqui é um investimento muito pesado que a gente fez. Eu tô muito feliz com esse investimento. É um tipo de investimento. Tá chegando muita coisa pra gente disso aqui. Tá. Investimos muito, gente. Em produto de ponta. Pô, Fábio, eu quero fazer a vitificação. Todas as vitificações que você vê aqui na Desblocks são vitificações de ponta. Até desde a mais simples a mais completa. Tem a nível 3 e a nível 4? Não. Tem a nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Não. Em relação a esse, tá? Isso. Existe nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Nós chegamos na nível 4. Entendeu? Paramos na nível 4 pra não ficar muito embolado. Porque tem muita coisa pra acontecer ainda. Muita. Beleza? Então o G-Tecnique é bombado. Tá suja, minha mão. Tá suja? Esse pão era meu, hein? Eu não comi, não. Você pegou meu pão, produtora. Olha só. Você come o seu que eu como o meu. Hã? Tudo que é seu é nosso. Vem nessa. Nós somos um só, já te falei isso. Vem nessa. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que o pessoal voltando pro investimento vão fazer agora pesado de investimento, tá? Um takezinho. Vai ser um vídeo rápido. Exemplo. Eu vi, foi na Venezuela. Se eu não me engano, acho que foi na Venezuela. Um rapaz, uma vez, que ele guardou dinheiro embaixo do colchão. Meu avô fazia isso. Sim, sim, sim. Ele guardou, mas muito dinheiro embaixo do colchão. Era o investimento dele. Era a segurança dele. Ele guardou muito dinheiro embaixo do colchão. Era bolo de dinheiro dele, que ele ganhou, trabalhou a vida toda. Ele devia ter uns 40 anos. Então, ele trabalhou a vida toda, desde o garoto, foi guardando o dinheiro dele. De repente, mudou o lance de moeda, essa coisa toda lá. Foi muito rápido. E, pra ele comprar um saco de batata, um quilo de batata, por exemplo. Era praticamente. Ele tinha que pegar um bolo de dinheiro desse tamanho pra comprar um quilo de batata. Não valia mais nada o dinheiro dele. Eu não sei de nada e você também não sabe. Você sabe? Eu também não. Então, eu tô querendo saber do pessoal. O que será que é melhor fazer hoje? Exemplo. Muita gente gosta de guardar o dinheiro porque gosta de ver dinheiro. Exemplo. Eu quero ver o dinheiro. Eu quero guardar e olhar pro meu malote de dinheiro. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa em investir em dólar. Em ouro. O que será melhor, cara? Qual será o melhor investimento? Tem gente que prefere deixar o dinheiro na poupança. Ou na conta corrente. Porque fica lá vendo o dinheiro na conta corrente, sabe? Qual é a pergunta? Então, assim. Você entendeu? Tem gente que gosta de ver o dinheiro. Abrir a conta e ver que tem dinheiro na conta corrente. Sim. E tem gente que tem 10 reais na conta corrente ou 2 reais. É só pra não ficar negativo. Você entende. E o dinheiro tá investido em outras plataformas. O que você acha? O que você acha? Você acha que existe uma plataforma hoje boa pras pessoas investirem? Qual seria essa plataforma melhor pras pessoas poderem investir o dinheiro delas? Eu não sou a melhor pessoa pra responder isso. Não, né? Não. Mas o que... Mas ouvindo... Então, o que... Os especialistas, né? As pessoas que já estão nesse meio há muito tempo, eles falam que nunca é bom... Isso o nosso pai já falavam. Botar tudo numa cesta só de ovo, né? É isso mesmo? É assim que você fala? Ah, eu vou guardar tudo num lugar só. Num lugar só. Então, assim, é bom diversificar, mas lembrando, sempre tendo conhecimento daquilo que você tá fazendo. Não, assim, eu tô tentando ir pra uma área mais... Exemplo, esquecendo nossos... Uma área mais evoluída. Mas é aquilo. Eles querem ver. Eles querem pegar aquilo rápido, se precisar. Agora, muita gente tá indo pra ações, comprando terrenos. É o que eu falei. Você comprou hoje a Technique porque é um investimento pra você. Tem gente que compra terreno, tem gente que compra casa, tem gente que compra ação, tem gente que compra Bitcoin. Não, produtora, eu sei disso. Eu sei, mas eu quero que você... A minha pergunta é o seguinte. Você sabe qual seria hoje o melhor investimento? Porque tem que existir. Vê se você entende. As pessoas são assim, produtora. As pessoas hoje, elas querem uma direção. A gente tá aqui fazendo um vídeo, você tá entendendo? Pra tentar achar uma direção. Eu não sei, você não sabe, mas de repente um dos nossos inscritos... Pode colocar. Você tá entendendo? Isso. Ou uma pessoa que entende... O que melhor funciona pra ele. Pode colocar, entendeu? Porque não sou... Exemplo, eu, Fábio, invisto em mim. Mas também eu tenho que investir o dinheiro que a gente tem. Vê se você entende. O dinheiro tá ali parado, ele não pode ficar parado. Pra não desvalorizar... Dinheiro parado é desvalorização da moeda. Se você tem hoje um milhão de reais... Ou vou botar um milhão, não. Vamos botar mais baixo, porque todo mundo fala de milhão. Tá doendo, tá na moda. Então... Onde vai botar milzão? Não, vamos botar ali mil conto. Mil conto hoje. Eu tenho mil conto, mil conto que eu digo, são mil reais, tá? Mil de estalecas. Aí esses mil, eu deixo guardado lá embaixo do meu colchão. Dentro da gaveta, então. De repente. Precisa botar embaixo do colchão, pode dar dentro da gaveta. Deixo lá guardado. Ele vai ficar lá... Esse dinheiro vai ficar lá um mês, dois meses. E quando eu pegar esse dinheiro, daqui a dois meses, o mesmo mil que eu guardei, ele não gerou nada. Nem um neto, nem um filho, nem um neto. Porque o dinheiro tem que gerar filhos e netos. Aí o que acontece? Daqui a dois meses, ele vai estar valendo mil? Não, por causa da inflação. Por causa da inflação. Ele vem vendo bastante coisa. Muita coisa de investimento. Estudando muita coisa de investimento. Eu estou querendo muito me aprofundar nisso. Aí você fala, pô, o cara está fazendo um vídeo falando de investimento, mas ele não conhece do investimento. É isso mesmo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. O tempo inteiro a gente está aprendendo. É porque, gente, todo mundo quer enganar. Todo mundo. Você concorda? Todo mundo quer enganar. Exemplo, o cara chega aqui, já sei, já quero te vender. Sim. Eles estudam um vídeo e vêm aqui e fazem outro vídeo em cima de... O assunto, ele tem que vir à tona. O assunto tem que existir. Mas eu não tenho que virar o expert do assunto que eu aprendi ontem e já quero ensinar hoje. Tem gente que faz assim, eu aprendi ontem, quero ensinar hoje, já quero vender o que eu aprendi. Não, demais. O que eu quero é o seguinte. Tentar trazer... Coisas simples. Tem lá o menino Primo Rico. O Primo Rico, ele faz sempre o quadradinho dele para ele vender alguma coisa. Eu acho. Pá, 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 pungente, olha isso aqui. Mas ele vai vender. No final, ele ensina, ensina, ensina. Todo mundo no YouTube está fazendo pá, pá, pum, pá, pum para vender. Tem o menino lá, o chapa quente lá, o... Três oitão. Três oitão que pá e pum, e não é isso, pá, pá, o três oitão. Que o três oitão fala muito do Bitcoin, né? É. Que ainda não consegui entender muito bem o três oitão, se ele está só para vender ou se ele realmente curte muito o Bitcoin. porque ele é fanático com a Bitcoin, entendeu? E eu também não acho ruim. Só estou tentando entender. Entendeu? Aí tem outras moedas, outras criptos também que existem e tal. Com isso tem que tomar cuidado de tudo, por isso tem que estudar, né? Tem que estudar. Cada investimento que você quer fazer. Por exemplo, a bolsa é para quem é investidor de alto risco. Se você tem um dinheiro que está sobrando, aí beleza. É o que os caras falam. Aí você vai lá e investe. Agora, se você não sabe do que está fazendo, é melhor nem ir descer para o parquinho. O que eu acho é o seguinte. É da água que você ensina, assim. É, porque não pode ficar acordando todo dia de olho na métrica. Senão você pira. Senão você pira. Aí você quer ficar escravo disso, né? Ficar escravo do dinheiro. É, não é o meu foco. Não é o foco. Porque se eu escolho algo que é bacana, algo que é duradouro, algo que tem base, eu vou deixar lá. Porque, tipo assim, Mônica Severo, qualquer coisa é melhor que zero. Qualquer coisa. Mônica Severo, né? É. Qualquer coisa é melhor que zero. Então, se o meu dinheiro não está descendendo, e se ele está ascendendo o tempo inteiro, já estou no lucro. É verdade. Você está entendendo? Porque se eu tenho aquele milzão ali, e ele não está caindo para 800, para 700, para 600, para 200, eu estou no lucro. Porque se ele continua sendo um milzão e vai para 1050, você está entendendo? 1150, já está valendo. assim, mas aí a gente vai aprendendo onde é melhor. Onde é melhor. Pega mil daqui, pega mais mil dali, bota ali, pega ali, um vai dar mais, outro vai dar menos, mas está sempre em movimento. A gente está falando de mil, mas pode ser você... Não, claro, quando eu falo de mil, pode ser 100, pode ser 30 reais, pode ser... Não pode ficar parado. Não pode. E não botar lá nos meninos que levam tudo, que não precisa nem falar quem é, né? Porque tu papapapum, vamos ganhar. Aí, pô, o menino leva tudo. Caramba. Valeu, não valeu? Valeu. E assim a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa. Se vocês... Isso aqui é o Café com o Fábio Pereira, tá? Minha produtora está aqui. É, a produtora é braba, tá? Rapaziada, se vocês sabem, querem ensinar um pouco para a gente, bota na mensagem aí. Manda aí uma mensagem. Está dando certo para vocês. Está dando certo, que você vai ensinar para a gente. E aí, conforme você for falando, nós vamos ler, né, produtora? Os comentários e vamos trabalhar nos próximos vídeos em cima dos comentários de vocês. E aí a gente está aprendendo e a gente pode ensinar um pouco mais. Porque o meu foco é poder ensinar, pessoal. Poder passar o ensinamento para as pessoas que não têm base nenhuma, nem têm conhecimento nenhum em investimento, tá? É o pessoal que mesmo, que é de R$100, de R$30, é o pessoal de acesso mesmo. Então, eu quero pegar com vocês que já entendem, tá bom? Para estar passando aqui para o pessoal de acesso, o pessoal que está chegando, começando a pensar em criar a vida. E não é só para garoto novo, é para o pessoal mais velho, entendeu? Os mais velhos melhor ainda, né? Porque tem que investir, porque o dinheiro não pode, porque mais tarde a gente tem que comprar um monte de coisa, tem que cuidar da casa, 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 valeu, produtora? Valeu. Fechou? Cafézinho? Show de bola? Fábio Pereira? Maria Cláudia? Produtora? Tá bom? Ó, eu vou lá, tá? Vou fechar esse vídeo, mas não esqueça, tá? Você que está vendo esse vídeo, que caiu no nosso canal, se gostou desse vídeo, você se inscreve no nosso canal, se você for um cara legal, sensacional, espetacular, se inscreve, né? E também dá like, só se você gostar, se você não gostar, você continua se inscrevendo para você, de repente, dar like no outro, mas se você, se você der like, entendeu? E pode também, pode compartilhar, né? Porque às vezes o cara está lá com o milzão guardado no colchão ou na gaveta, e aquele milzão vai virar, 900, 800, 600, vai caindo, tá? Então, aprenda a investir, porque é o futuro que já é presente. Verdade. Um beijo, produtora. Tudo de bom para vocês, um beijo para vocês, tudo de bom, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo. Sou o Fábio Pereira, produtora Maria Cláudia. Café com o Fábio Pereira. Não esquece da Desbloque Rio, está aqui, ó. A loja maneira de carro, tá? Só alto nível. Tchau, tchau.